Cidade Alerta, oferecimento, rede de óticas, mercadão dos óculos, armações e lentes, ninguém vende mais barato do que a gente. Mercado e conveniência suquita, rua Ana Matos número 70 no Jardim Primavera, casa do celular, é barato e sempre será. Para ti ferragens e ferramentas, porque aqui é para ti. Produto São João, arroz e feijão, é São João. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a programação da TV Cidade Record, hoje quinta-feira, dia 31 de agosto de 2023, até que enfim também vai acabar o mês, né gente? Vamos combinar, porque você está doido? Parece que a gente já está no dia 39 de agosto, né não? Jesus amado, a Crícia que o diga, né Crícia? Ei, meu Deus do céu! 17 horas e 56 minutos, muito boa tarde para você, está no ar mais uma edição do nosso Cidade Alerta. Eu sou o Tiago Bonfim, convido você a ficar muito bem informado com as informações aqui de Rondonópolis e de todo o estado de Mato Grosso. Lembrando que você pode participar com a gente mandando um WhatsApp, mandando a sua opinião. Aliás, hoje...